Oi gente, um momento de tristeza para quase todo o planeta. Morreu ela, a rainha Elizabeth II, aos 96 anos de idade. Ela foi colocada em observação nesta quinta-feira 8, mas infelizmente acabou falecendo. Ela foi uma das rainhas com mais tempo no poder, foram 70 anos. E seu nome não era só comemorado pelos ingleses ou pelos países de língua inglesa, mas pelo mundo inteiro. Muita gente gostava da simpatia, da humildade. Ela que lutou na Segunda Guerra Mundial e estava lá no trono até hoje. Então aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Que pena, que saudade. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.